Eu estou na rotina de novo, fazendo arroz, cozinhando, e eu sou o papadinho, pessoal. Fala alguma coisa, pessoal. Ei, você quer papar? Você quer papar? Quer papar? Quer? E o calor? Calor, fala calor. Quer papar? Você quer papar? O dia que passou, né, Loura? Mais um dia. Que dia maravilhoso. Fazendo almoço, a gente está editando o vídeo. A Elayne, acho que foi um guaramba. A Elayne está aqui, pessoal. Estou tão feliz, passou a tarde comigo antes. A gente foi no espetinho, com o meu. Eita, que alegria, né, gente? O que foi melhor do que a família reunida? Os filhos voltaram para casa, para ver a mamãe. Que gostoso, né? Isso é uma alegria grande, graças a Deus. E a outra está editando o vídeo ali, a Jane. É, Jane. Está editando o vídeo ou está na fazenda de novo, filha? Nós somos lindas. Lindas, lindas mesmo. Você já viu o brilho da nossa alma? Jesus é maravilhoso. Para mim? Para mim. Que fim de o quê? Essa cachorrinha. Não há escaladeira desde, eu te dou cem. Para mim? Não há escaladeira desde, eu te dou mil. Ah, mil? É, eu prefiro mil. Mil é melhor. É assim, de pedida, em cima da cama, Jane. Ô, Jane, pelo amor de Deus, Jane. Eu estou muito branca aí. Essa cachorrinha está em cima da minha cama, Jane. Pelo amor de Deus, Jane. Eu vou pegar rabujo aí, você vai ver. Vai ter que comprar. É duro. Pode falar assim da minha filha, mãe. Você não tem vergonha de falar do filho dos outros, não? Vai ter que comprar aquela pomada, sentou corte, para passar. Está terminando, olha que delícia, está ficando. O arroz já está pronto. E o feijão está cozinhando. Vou colocar de molho aqui, pessoal. Eu coloco de molho no vinagre, um pouquinho de vinagre, para ficar limpinho. Vou fazer um vestido, ó. O vestido agora eu estou fazendo o macaquinho, ó. Vou fazer o macaquinho e depois nós vamos ver como é que vai ficar. Esse é o macaquinho que eu estou fazendo. Esse é o vestido que eu já terminei, pessoal. Ó, o vestido. Estou costurando, pessoal. Costurar é gostoso, viu? Eu sempre faço umas roupinhas para mim. Estou indo, amor. Estou fazendo o macaquinho, Jane, ó. Estou fazendo o macaquinho agora. Aqui, pessoal. Vou fazer o macaquinho e depois vou experimentar ele para ver como ficou. Terminei o macaquinho, agora vou experimentar. Já terminei o macaquinho. Aí, pessoal, terminei. Ó. Esse é o macaquinho que eu acabei de fazer. Ó. Terminei, Jane. Dá um like lá. Um vestidinho curtinho. Falei, ah, vou usar isso. Vou fazer um macaquinho. E fiz. E deu certo. Fiz o vestido também, ó. O vestido aqui também eu fiz. Tô acordando com meus olhos, pessoal. Realça a cor dos olhos. Apesar que eu nem me arrumei. Eu só tava arrumando o macaquinho. Mas é lindo, hein, pessoal. Ficou bonito, não estou? Vocês gostaram? Quem gostou, curte lá. Estou contente. Quando vocês verem mostrando as coisas assim, eu estou contente. Eu fiz, deu certo e gostei. Aí eu fico contente. Ai, eu trouxe o negócio de morango. Chocolatinho. Olha. Delícia, pessoal. Que ela entrou isso pra mim. Claro, não. Que gostoso, hein. Eu gosto também. Obrigada, Lain. Gente, olha quem chegou. A Elain foi em Moarama. Chegou agora há pouco. E a minha princesa tá aqui, gente. Olha. Olha aí, gente. Vou dar uma gotosa, ó. Olha, mole. Olha. Oi. Oi. Uh. Uh. Hã? 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 Olha, já tá gotosa. Olha, Deus abençoe. Vamos botar um verde, pessoal. Vai ficar bem vermelhinho. Olha, pessoal. O batom que a Lain trouxe. Que obrigado, Lain. Adorei. Que lindo. Orna. Orna não. Orna com seus olhos a cor batom rosa, né? Uhum. Ficou legal. Esse daí é 24 horas. Mãe, mostra a sensação desse batom. Ele é verde. Ele é verde, pessoal. Olha o cachorro que eu trouxe. O batom é verde e passa e fica rosa. E dura o ré da vida. É. E a Mariana? É, dura um dia, né? Demora tempo pra sair. E olha que temos lá um bebezinho com bandana. É bandana isso aí? Como é que chama? De jogador de basquete? É... Como assim? Ai, que lindo. Tiara. Tiara, Deus abençoe lá. Agora você não pode deixar ela mais no sofá. Não. Ela pula. Nunca pude deixar, na verdade. Jenny, as pessoas estão comentando que você é chata no vlog da mãe. O que você tem achado disso? Pessoal, vamos mostrar a previsão de chuva pra mais tarde. Olha o tempo. Fechou. Olha aí o mundo. Fechou, tá ventando. Vai chover, vai estragar o show do pão. E esse cabelão bonito aí? Vim pra dentro com essa chapinha. Que cabelo lindo. Chapinha que esse tempo. A Lain tá com o mesmo cabelo que ela tinha quando era criança. Tem um cabelão bonito, maravilhoso. Não, Mê. Tá meio fazado, Mê. Porque eu fazia rito. Sabe como é? Tá chiado é melhor, coração. Seu cabelo é pouco. É pouco mesmo. Parece que eu tenho cabelo, mas... Nossa, meu avô tá... Então, mas seu cabelo parece pouco se você fazer progressivo. Mas você não vai fazer... Não, fazer não. Só detona o cabelo. Listo. Olha como é que ela tá linda. Quando eu fizer o cabelo liso, eu vou e chapo, né? Faço chapinha. Isso, faz uma escova, vai no salão. Um pouquinho. Mô, eu assisto meu vlog novo. A Mariana fala tchau nele. Ela fala, ah, eu vou assistir. Aí, pessoal, eu vou assistir o vídeo novo da Elayne. O que é que eu dormi? O que é que eu dormi? Eu acho que você dormiu a vida inteira. Não, bora ali. Tô brincando. Dormiu umas duas horas. Pessoal, vamos assistir o vídeo da Elayne. Vamos parar, dar uma pausa aqui. Tá comendo mais não, mãe? O que não é não? Esperamos. Engolir. Olá, pessoal. Olha que chuva maravilhosa lá fora. Que gostoso, né, Elayne? Tá, Elayne e Mariana aqui. Curtindo uma chuvinha que tá caindo lá fora. Que gostoso, hein, gente? Meu Deus é maravilhoso, né, Elayne? Nós usávamos uma chuva e nós tá à vontade. Linchamos junto com a Mariana. Porra, é uma coberta, ó. Esse é nóis. E eu vou fazer um café, Elayne. Você experimentou o que lá? Eu nem experimentei, mas eu gosto de café no outro. Gostou do bombom, mãe? Gostoso. Bombom, gostoso. Parece de uva, né? Que delícia. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu não experimentei esse, não. Só experimentei do de outro. É licor. Licor? Muito bom. Gostou, né? O pessoal, o bombom delicioso que ela é lá em Torre do Moarama. Gente, vou tentar fazer um vestido aqui pra Mariana. Ela ainda vai fazer uma festinha pra ela, mensário. É mensário? Meio vegetário. E aí eu vou tentar fazer um vestidinho. Se der certo, eu mostro. Bora. Oi. Tá? Vamos fazer o café. O orgulho que ela não trouxe. E eu vou virar tudo dentro. Ficou bom ainda? Ficou bom. E aí? Com uma colherzinha. Comer. Ela trouxe esse orgulho. E aí, mãe? O que tá fazendo? Não vou não. Ô, mãe, por que você botou linhaça? Pode ficar um pouco ruim, porque a vida tá boa demais. Ai, tá boa. Onde que tá boa? É um cheiro de bolinha de doce aqui dentro. Quer? Não, mas que você estraga as coisas. Linhaça, gente. Eu não gosto. Pessoal, acabei de fazer um vestidinho pra menina da Laine. Ela falou que queria um vestidinho da Minnie, né? Então, eu achou um pano de sombrinha, mandou fazer e eu fiz, pessoal. Essa é a beiradinha. Ó. Pano de sombrinha. Até que ficou bonitinho, né, pessoal? Aí ela vai fazer o meio sardo da menina. E aí vai colocar nela, na Mariana. Esse é o vestidinho que eu acabei de fazer. Também. Hoje eu costurei bastante. Eu fiz... Fiz um macaquinho verde. Ontem fiz um vestido. Pessoal, eu ponho aí uma fita preta, ó. Ficou bem bonitinho o vestidinho agora, ó. A Laine vai vestir a menininha da Minnie. E aí pediu pra eu fazer esse vestidinho pra ela. Chegou com esse pano que achou lá fora. É um pano de sombrinha, pessoal. Bem prático, né? Porque vai vestir uma vez só, né? Então, melhor fazer assim. Apareceu! Apareceu já? Aí, pessoal, a Laine trouxe a Mariana pra vir pro parque. Diz que vai andar nesses pusca aí, pessoal. Eita, que gostoso, gente! Delícia, tá maravilhoso. Tem coragem pra aqui do lado? Hã? Tem coragem pra aqui do lado, senhor? Não, tem não. Então, pessoal. A Laine preferiu trazer a Mariana de dia. Tá tão gostoso. A Laine é doida. Né, Laine? Primeira vez que você é aborre o carrinho, trova todo, você quebrou o nariz, pessoal. Eita! O dia que a Mariana crescer, ela vai falar, mãe, por que você põe essa flor desse tamanho no meu cabelo? Ei! Cadê o bebê da vovó? Ó, faz, hein, gatinha? Eita, olha lá, vai. A alegria dela? A alegria... Não só dela, né, gente? Eita, ó. Valeu? Vou tirar uma foto. Vou abrir. Vou te ver. A minha filha tá bem. Bom dia. Gente, meu cabelo tá uma bênção, hein? Olha os cachos. Quando lavam, parece que encolhe, gente. Olha aí. E o sol tá maravilhoso. Tá bom. Vou mostrar pra vocês de todos os lugares. Convisa a minha filha a me largar. Eu vou gravar, hein? Vem pra gravar lá dentro. Não, vem. Vamos ver. É lá dentro? É aí pro lado de fora, amor. Não, não pode sair, não. Não tem coragem, não. E o Cê? Não ia? Vou com fio. Vou com fio também? Com fio. É que pode. Eu vou fio lá. Não tem fio não. É... Mariana, cê quer, Mariana? Vai, cê quer que tá sério? Ih, que moça! Dá um sorriso. Gente, ela ainda decidiu não colocar a Mariana nesse brinquedo. Ela acha que ela vai cair. E a Mariana acho que não vai em nenhum, gente. Porque brinquedo grande pra ela, tá muito pequena. Ela e... Do grande, do Ciciar. Cê tem vassos? Cê tem dinheiro todo. Do grande, do grande. Tá duro? Será que vai te levar o dinheiro? Tá onde? Tá. Não, 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 tá deu? Tá, foi ali, ó. Tá onde? Sei lá. Tá, foi tudo? Vou, vou, vou. Sei lá, amor, ó. Tinha, sei lá, olha, vá te levar o dinheiro. Vamos lá aí. Vamos lá, gente. Tá. vai, medo, medo vai, é mole vai, com medo medo, vai acabar lindo vamos, 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 levar com o dinheiro, olha vai, então tá vai, não tá aí, malgéber vamos lá, olha dois entrou, eu tô aqui pra Mariana quero ver o medo Ela vai ficar algo, hein? Vamos lá, pessoal Vamos! Laíne! Vamos! 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 Vamos, pessoal! Vamos! Laíne foi tentar trocar o ingresso Ela comprou para ir em um lugar e no barco Ela vai sair de outro Devolveu, Laíne? É o cinema 6D Olha, a gente que vai no cinema 6D, pessoal Só que você vê na cara de medo que ela vai ficar Você vai, Pia? Você vai, hein? Não, mãe, é um cinema 6D É como se estivesse lá dentro, entendeu? Sim, com esseester O que você vê? É muito diferente, né? Não vou mandar a comida Juntos de sozinhos Então eu vim para a sua vida Eu vou fazer chocolate Eu façoик Pra comer a água Não vou desejar Não vai ficar Obrigada! Que bisa de curta! Gente, eu não gostei de pentear que ela tá lá impedindo na Mariana Por isso eu desmanchei Enquanto ela tá no brinquedo lá Manchei, pessoal! Eu não sei dar de novo Né meu bebê? Não tava bonito não, né? Aquela florzona em cima. É, Mariana, esse balangar e nós nada, né Mariana? Mariana é que foi lá. Você gostou, Laíne? Adorei. Nossa! Gostei, mas que tava fresquinho. É, lá dentro é fresquinho, tem ar-condicionado. Olha lá o doce lá. Olha aí, Laíne. O lugar que ela gosta mais. É, Laíne. O lugar que você gosta mais. Eita! Ela adora comer. Mariana, esse é meu! Tá gostando do doce, Laíne? Deve ter... Quer muito? Já não. Tô de rechim. Tô de rechim. Hello, pessoal! Tá arrumando pra ir a festa junto com a Jane. Hoje ela vai. Que gostoso! E o Lauren já tá dando o show dele ali. Vamo, Jane! Vamo, amor! Opa! Pessoal! Tô lá brilhando! Uh! Vamo, Jane! Ó, pessoal! Uma saia num brilho só! Uma saia num brilho só! Vamo, tá escuro! Não dá pra ver quase nada! Tá? Fechou aqui! Ó a escuridão! Mas o brilho, ó! É o brilho! É o brilho! É o brilho! É o brilho! À escuridão! Tá? ã! Pessoal! É, era da água. Então o prazer... Já é, era seven potêm. ENGH resta! É! Pessoal! Mas o que nunca הא�! Um... Tô!